é longa para o ato esta mas vai chegar o reza ele para dominar a situação quase que ele se complica em caiu pediu falta o jogo tá valendo aí tá em jogo a bola tudo brigou no último toque foi no jogador do palmeiras o Dudu fica bravo sai jogando a um choque de joelhos ali e acho que o pé dele ficou porção de joelho ali só que ele parou na jogada não houve falta no jogo tá comendo